Música Estão todos satisfeitos, mas como não pagaram, vou-lhes apontar os defeitos. Isso é daqui a pouco e é se me deixarem. Façam bem a gestão e tenham tempo para hospedarem. Música Vem de guarda a trabalhar para a Câmara Municipal, é que os da terra ficam bem desempregados. Isso não tem nenhum mal. Não tem nenhum mal e até aqui que vem. Fazem que há falta mais sermãos, os soldados que a gente tem. Esse era o homem, o homem ocupava crua, arranjava empregos na Câmara, mas tinha um filho que não tinha na rua. Adiante, adiante, os soldados não alimentam ninguém, apagavam os tachos e não faz mal a ninguém. Por falar em tachos, até me caem os testões. Anda tudo numa roda-vida, porque é ano de eleições. É ano de eleições e os deixeiros estão todos perfilados e destes anos é que se abrigam empregos. Partiz, sobrinhos, primos, cunhado e afilhado. Mas montemos à cidade, um dia eu entrudo e demos uma voltinha. Também lá é grande coisa, mas deve estar arrumadinha. Estava arrumadinha, outra coisa não era de esperar. Com tantos engenheiros na Câmara, ia empregados para mandar. Ou entrou o cuidado pela língua e não venhas a arpreender. É que aqui os engenheiros têm diploma a valer. Têm diplomas a valer e vejam se eles têm a razão. Olha lá onde tem um tacho e vai ficar um tachão. É ver se as coisas correm, vai, correm, mas daqui vai a pente. A ver se tem já a cultura e vem a ser presidente. É que hoje já vai estar alhida, alhida com o diabo. É que eles têm a candidatos da terra e já dizem que vão mandar para o outro lado. Isso é o que dizem, mas ninguém vai acreditar. Toda a gente sabe que ele nasceu para mandar. Mas eu já estou forte de política e vamos seguir daqui para fora. Picámos o burro e partimos sem demora. Mal picámos o burro e eu até fiquei amarelo. Virei para a sordelha e nunca vi tanto para além. Aqui vem uma coisa, uma coisa de pasmada. Até inventam ruas para os poderem encarar o Estado. Cada um tem, porém, se não és que é presidente. Talvez as coisas mudem daqui para a frente. Pode ser que mudem, pode ser que não. Enquanto vai um e vem outro, sempre a gente tem ilusão. Este dava a desculpa, a desculpa do saneamento. E não fez cá nada, à espera do melhor momento. O momento já chegou, já estava atardado. Fazeram males por andar. A sordelha está bonita e o que interessa são os turistas. Os da quarta-feira que levem no cu e que servem a artista. Mas vai, digo, boa hora, é melhor não dar uma árvore. Depois de andar de sordelha, nem passo por paiares. Mas a sordelha tem lógico. Lá passámos, mas logo à primeira decida. O burro cocheámos. Bem-se, cará, se agora nos havia de acontecer. Já a minha questão presta, mas o vejo já para começar, a malhar-nos na quarta-feira. Mas os vintes, os vintes, os vintes também precisam de ser malhados à maneira. O presidente de sordelha já comeu. Mas ainda precisa mais. E como também o secretário, o tesoureiro, também são dos tais. Secretário nem é má pessoa. É como outra gente. Mas mais vale a se dedicar a fazer meias do que se candidato da hora-presidente. Ela ainda não sabe, mas vai ficar a saber. Digo que só os tais da coxinha, que tem há muito o que fazer. O tesoureiro também não é mau. Até é bom a valer. Só que criticava o antigo colega por deixar o tacho depois de morrer. Vai lá, às vezes, os defeitos em ti e deixas-os da outra gente. E quando tu deixas o tacho, o sordelha já vai para a frente. A política já está tratada, a política caseira. Agora vamos em frente e vamos aos tais da quarta-feira. Estamos aos tais da quarta-feira e começamos pelas casadas. É que agora andam a óculos de sol e são todas honradas. São todas honradas e fazem inveja às das profundezas. Antigamente andavam com as cabras, mas agora são tais. Há cá uma outra menina que não vou dizer mal. Parece uma sonsa, mas de noite, coisa e tal. Ninguém desconfia dela, nem pode se confiar. Há uma mulher já feita para se poder casar. Despacha-te, rapariga, e não te metas ensadilhos. É que a tua sogra o que quer e é que tu tenhas filhos. Há cá outra menina que faz ginástica de manhã. É que o rapaz corre em um ritmo, nas ruas da cobiada. Ai, ai, ai. Esse não me interessa, e sabe que não é esse. Que não era. Se quer ser feliz, tem de casar cagou na terra. Vem casar cá na terra, mas isso é segredo. Mesmo que os pais não queiram. Isso não lhe mete medo. Há cá outra menina, na verdade, mora no Sabugal. É uma rapariga cheia de peneiras, cheia de coisa e tal. O rapaz gostava dela, e por ela andava preso. Brasil me diz que quando havia um nazar, pois parecia um cara pautejo. Parece um cara pautejo ou um peito no fiol. Eu não me invitei a gata, quem me diz foi a avó. Foi, foi. Há várias meninas que faz teatro que há algum tempo. Já te digo os seus segredos, peraí um momento. Ela é muito boa, tentava para a intruda. Mas mesmo foi antes saber que era toda pruda. Oh, intruda, não descubras, não descubras a minha intimidade. São assim as mulheres da minha família e a nossa identidade. Vem cá outra menina, das mais delicadas, só que tem problema, logo com duas almofadas. A avó quando viu aquilo, até vieram os calores. Está que a minha neta dorme com algum dos seus amores? Sim, minha avó, que é um hábito antigo. Tenho namorado, mas não é para dormir comigo. Agora, rapazito, que não vou dizer mal, dinheiro é medo de trazer a namorada ao carnaval. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.